Cigana dos sonhos meu Cautela que é falsidade Juraste para os olhos teus Que me disseste a verdade Andaste para aí a dizer As paixões cá por aí Melhor deve saber Quem este é dentro de si Cigana leste a minha sede Ela disse o mal e o bem De uma mulher a quem eu quero Como a ninguém Desde a ansiedade e vai sofrer Mas a verdade vou pôr a nu Sabes quem é essa mulher Cigana és tu Andas na tua rotina Sempre a falar em paixão Para má sorte a tua sina Diz que não tem coração Se eu tivesse com certeza Sentias o que eu sentei Minha alma a andar presa Não há sina Mas a ti Cigana leste a minha sede Nela disse o mal e o bem De uma mulher a quem eu quero Como a ninguém Nesta ansiedade Estive a sofrer Mas a verdade vou pôr a nu Sabes quem é essa mulher Cigana és tu Nesta ansiedade Vivo a sofrer Mas a verdade vou pôr a nu Vivo a sofrer Sabes quem é essa mulher Cigana és tu Vivo a sofrer 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 Vivo a sofrer